O Flamengo confirmou nesta terça-feira, dia 2, que Gerson tem uma lesão no adutor da coxa esquerda, após problema no último domingo, dia 30, durante aquecimento antes do jogo com o Botafogo. O camisa 20 precisará de 10 a 15 dias para recuperação e desfalcará o rubro negro por pelo menos três partidas. A lesão de Gerson é de grau 1 de acordo com informação divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. Assim sendo, o Coringa tem retorno previsto para a segunda quinzena de maio. O camisa 20 é desfalque certo contra a Racing da Argentina, dia 4, Atlético Paranaense, dia 7, e Goiás, dia 10, o primeiro pela Copa Libertadores da América e os outros dois válidos pelo Campeonato Brasileiro.